Estás muito chilo, eu vou ter que falar baixo e calmo porque estás muito chilo. Não, não, não faz mal. Então bate esta água e uuuuh, porque senão vou perceber bem estranho. Demos voltas sem contar contas. Oi amigos, sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos o Diogo Pissarra, malta. O que é? Vocês estão a perceber esta situação? Não tivemos, nós estivemos juntos, basicamente. Estava lá o Sean Mendels e eu estava um bocete tipo Ai é o Sean, mas está aqui deu a Pissarra, malta. Vocês viram isso no blog e hoje tenho fielmente aqui o Diogo. Obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Vamos jogar o Nully Friend Game, basicamente são várias perguntas. Vamos os dois responder nos nossos bloquinhos e vamos ter que ganhar a resposta um do outro. Ok, eu não vi as perguntas. Verdade. Eu juro, prometo. Está tudo no segredo dos deuses, no segredo da Cátia neste caso. E só para aqueles falsos que depois vão embora antes do final do vídeo quando digas coisas importantes, não se esqueçam que o Diogo vai estar agora nos Coliseus. Força, faz a tua publicidade toda. Dia 27 de Outubro no Porto e ainda há bilhetes. Dia 27 de Outubro no Porto e dia 3 de Novembro em Lisboa. Está quase, quase, quase. Eu vou a um deles pelo menos, portanto. Vais em Lisboa? Não sei se Lisboa ou Porto, qualquer um. Ah, não tens bilhete ainda? Não, mas podes me arranjar. Ah, estou já a perceber porque é que estou aqui. Não, pensei. Eu gostava de gravar um vídeo contigo, mas ganhais dar os bilhetes. Não, claro. Tenho tudo o prazer em que penses lá. Fiche. Posso ir ao Backstage? Isso já não sei. Isto é o quê? Tu fazes uma pergunta. Sai-me. E tu tens de adivinhar-lhe a resposta. E tu tens de adivinhar-lhe a resposta. Eu tenho de adivinhar-lhe a resposta. Exato. Porque nós não nos conhecemos. Boé, é para então ver. Então vamos saber tudo da vida um do outro. Já viste se eu não fosse tua fã e tipo, só se a ver a sua música, isto é sempre é estranho. Sim, é estranho. Eu ia saber a tua resposta. Eu pelo número das letras já sei o que é. Dois. Não. Não? Caminho. Ah, é sério. Alguém dá esta resposta. É que tipo, eu nunca ouvi ninguém falar dessa música. Eu amo esse som. Olha, acho que só ouvi uma pessoa que me disse que adorava essa música e é uma criança de 4 anos. O que é que isso quer dizer? Não, não, não. Eu perguntei. Mas tu estás bem? Eu já usei o som. É um boé vídeos. Por acaso curto boé? É sério? É das minhas perfilhas também. Ah, é? Ah, ok. Só existe contigo não é porque tu só escreveste uma palavra. Uma palavra? Como assim? Porque eu ouvi, mais ou menos. Eu sempre achei, não sei porquê, sempre que ouvi o álbum. Eu sempre, não sei, eu ouvi aquela música. Estou pensando, isto deve ser a minha música favorita dele, que é a 200. Não sei porquê, mas tu não escreveste 3 letras. Portanto, tem que ser... Mas é a caminho também? Não, não, não. É o quê? Eu meti a 2. A 2? Certo. 2, 200. Quer dizer, mas eu gosto de todas, não é? Eu adoro a caminho. Acho que é ótimo para ouvir assim numa viagem. Sim, tipo, estás no carro. Mais um dia passou. Eu acho que tu vai com o tempo. Por acaso, o meu vídeo ficou no carro ou a vir a caminho. Uau, amazing. Eu estou a pensar nos irmãos astuzas nos stories. Somos stories, não és tu que fazes nos concertos. Mas se eu cometo depois, não? Ah, isto o cometes depois. Só que ele era live. Não, alguém que filme. E depois eu, quando estou na cama, no hotel mesmo. Ah, deixa lá ver o meu concerto. Uau, fico mesmo de retraso. Tu nos stories metes bué aquilo assim. Acertaste. Realmente. Dá para dar mal pra isso. Dá para dar mal pra... Eu faço música, não faço... Não, isso parece tipo uma cenoura com... Parece com as cenouras enroladas num saco aí. Sim, está muito estranho. E o meu? Qual é que é? Eu sou bué básica. É uma pista. É bué básica. É tipo, não é o coração, mas é o mais básico. Ah, é aquele... é o emoji da cindelajinha? Com o coração? Eu não sou uma gaja básica, sou só básica. Sou uma pessoa básica. É a gaja básica. Então não é um coração? Não. São dois corações? Não, é o crying emoji. Ah, rir? Sim. Se alguém diz alguma coisa, eu só respondo... É engraçado. É pá, isso era impossível. Tá igual, desculpa, é malta. A tua última mensagem foi para este senhor que está aqui comigo? Não. A tua última mensagem foi alguma amiga tua? Não. Foi a tua namorada? Sim. Foi a tua namorada? Sim. E ia dizer que eu estava a chegar. Peraí, vou gravar com a tua professora, depois falamos. E a tua? Foi para a mel? Do tipo, dá a comida ao gato? Estão a dizer que vinha para a comida? Ah, ok. Eu escrevi a caminho de ti. A caminho de ti. Ah, uau. Ele é mesmo poético, até na vida real, maltas. Tivemos a mesma última mensagem. Exatamente. Sim, era estranho se eu estivesse enviado para ter namorado. Ah, pois. Isto era um bocado esquecido. Pode ser o que mais gostaste... Não, mas tipo, imagina. Pode ser o que mais gostaste da experiência. Ou tipo, o resultado final. Tipo... Já, se calhar é um bocado mal para o game. Ninguém vai para isto. É, é mal para os outros. Isto vai só para a internet. Ninguém é besta sempre. Ah, tu e o teu? Qual é o tipo, o vídeo que tu fizeste a isso? Não, não. A tua música, que foi a incalibração que eu mais gostei. Ah, e tu vais dizer também a minha música? Eu não tenho músicas. Ainda. É nem uma tua preferida, é essa. Agora tu só escreveu vai ser nas pá com a família. É sério? Vá, tens de me dar uma dica. Eu já te enviás. São as duas deste algo. É que se fores duas deste algo é muito fácil. Não, não. Ok, então. O meu é teu. Entre as Estrelas. Ok. Entre as Estrelas é um. Já falhaste. Então pronto, disse duas. Então qual é que é? Foi os caretos e o Jimmy Pee. Entre as Estrelas está muito fixe. Uma pessoa solta uma lágrima. Já desculpa Isaura. Já jurei várias vezes ouvir essa música. Mas podia ser qualquer um, não é? Olha, mas eu segui os caretos e o Jimmy Pee. Estão as duas muito fixe. O Jimmy Pee porque eu adoro a música. Entre as Estrelas, não é? E os caretos porque foi... Acho que foi graças a eles que eu também consegui mudar um pouco do meu estilo. Sim. E ser aceite, não é? Acho que eles conseguiram moldar-me de uma maneira que preste muito bem. Eu vou saber melhor o dois. Foi graças a eles. Ok, e a minha? Desculpa. Desviste a minha? Não vi, não vi. Mas já sei a resposta. É a minha ou a teu? Sim. Adoro. Adoro essa música, juro. Revenciaste logo. Porque, sei lá, porque eu não sei. Acho que é uma música que toca bem aqui no coração. É, mas bonita. E há vossas vozes juntas. Sabes? Esta música já estava feita há muito tempo. E era para ter entrado logo no disco Espelho. Pena, não tivesse esperado por mim. Não tinha nenhuma rapariga para cantar. E depois, quando o disco sair... Estive sempre aqui, Diogo! Tu cantas? Tu cantas? Toda a gente canta, não é? Está lá, vamos lá cantar a música. Não, não, não. Demos voltas sem contar. Não consigo! Chocamos mais que uma vez. Somos leves e nem que sei que eu te irei perder. Meu é teu, meu é teu. Se bem que os meus lábios estão todos a tremer e eu estou tipo a morrer neste momento. E lá se foi uma tela... Estamos todos mal neste momento. Nada está bem. Estou-me a sentir muito mal. Foi lindo, foi lindo. Confesso que isto foi um momento... A sério? Que eu sonhei. Muito bem. Tu tens medo? Te cobras. Ai, eu desenhei a coisa errada. Espera aí. Não é nada disto. Acaba por mim. Enganaste-te na tua fobia. O que é que achas que é a minha maior fobia? Cobras. Não. Vá, vai-nos uma tentativa. Aranhas. Foi o que eu escrevi primeiro e enganei-me, não é? Também bué medo de uma cena assim, não coisa a dizer. Mas é um animal? É. Um animal? Sim. Foi assim. Ai, abelhas. Bué medo de abelhas. Abelhas, vespas e tudo o que é. Tudo o que tem picos. Eu aguento bem. Ah não, um passo na cabeça. Eu estava a andar de moto. Entrou-te uma para o que eu passeio? Só que eu não percebi. Isso é difícil de um inferno. Tu és daquelas que eu sabia? Iá. Mas eu não sei se eu vi era. Estava-se tipo... Por acaso nunca te vi a fazeres aquela maluqueira. Te mandares jogares... Jogares não, mas te mandares lá para cima... das colunas e não sei o quê. Portanto, se calhar tens um bocado menos alturas. Oh pá, a sério. O quê? Tu viste. O quê? Tu viste a minha resposta. Eu meti alturas e um prédio. Isto é surreal. Eu sei. Eu sou bem tua velha. Não. Mas eu jogo-me assim no palco, do palco abaixo. Mas não te metes lá em cima das colunas, feito doido. Pá, ninguém se mete. Ah, eu com o Gitmo estou no outro dia que eu venho esse story. Uma vez já me joguei e as pessoas abriram e eu... E eu tenho medo. Foste de me tocar a chão? Não, fui mesmo de cu... Ih, também mandaste de cu para a cara das pessoas com falta de chá. Não, eu joguei-me assim. Não, eu joguei-me assim. Do tipo, apaga! Não, eu joguei-me assim. Sou de uma pizarra, hello! Não, eu joguei-me assim. É uma estrela. Mesmo tipo a sentir o sonho e depois cais noites. Ah, eu joguei-me com muita força e a partir daí... Deixa eu ver que está gravado no furo. Não quero ver. Não está, aquilo foi infarto na semana académica. Ah, que deu por cima na tua telha! Tipo, ah, no companhão! Deu pá! Foi o único sítio daqui. Foi na minha cidade. Kendrick. Tens cara de curtir Kendrick. Já te ouvi ouvir Future também. Gosto muito. O que é Future? Não, não é? Uma cena mais... Mais difícil? Mais conceptual, não. Mais... Conceptual? Ele é rapper. Aham. Mas ele já fez um pouco de tudo. Já mudou assim um bocadinho do estilo. Ele se calhar foi um dos poucos, dos primeiros assim, a usar aquele hard tune. Mesmo aquele autotune. Ah, Kanye. Yeah. Kanye, top. Yeah! Também já ouvi uma vez ouvir Kanye! Yeah, então! Eu amo isso! Ah, tu meteste dois! Porque um é fácil, um é mainstream e outro não é muito conhecido. São os dois internacionais. São. E não é rap gangsta. Não é gangsta. How did you know him to? A lil bit, mas eles têm uma vibe mais R&B, um deles é da Universal e o outro não é. Post Malone! Também gosto bem de Post Malone! Ah, não as escraveste? Não, mas nem gosto bem dele! Fui a um concerto dele! Quando? Quando? Com o Universal. Ele veio cá? Não! Ah... Fui em Amsterdão e ele é muito conhecido. Já contei o recorde no Spotify. Ah, foi o Drake. Sim. E... Pois eu curto o Ed, um gajo que é tipo o... O Drake é tipo o mentor dele. Que é mais R&B, não sei se conheces. Olha, esse também podia ter sido o Kanye e o Drake. E eu tenho tido aqui. Mas vá, próximo. Party Next Door e Drake. Ah, essa não chegava lá, se calhar. Português, música que eu usei ainda. Domingo. Conheces só com o Estabuleiro? Ah, é um jogo de Estabuleiro. Ok. Ah, não é um jogo muito óbvio. Não. É o Piccinheiro. Não! Malta, vocês têm que conhecer o Estabuleiro. É jogar Catan com amigos. Tens que ir descobrir Catan. Catan? Catan. Que é isso? É um jogo... Imagina, tem a cena do Monopoly das transações, tipo troca-cenas. Mas tens construído aldeias e cidades e vais ganhando pontos e... Uau. É muito louco. Mas tens as casinhas e isso? E tu? É a ver séries. Ah. No sofá. Olha lá. Eu vejo os teus stories, tipo... Eu sei da tua vida. Se estes morrinho só olha... Eu tenho que começar a... Eu tenho que começar a... Eu tenho que começar a... Eu também! Mas tu é que não me vês! Eu meto muito mais que tu! Calma! Ok. Última pergunta. Last question. Qual é que foi o teu videoclipe favorito? Eu também vou responder qual é que foi o teu videoclipe que eu mais gostei. E as pessoas também podem dizer qual é o teu videoclipe favorito. Digam aqui em baixo nos comentários qual é que é o videoclipe favorito. Eu vou deixar aqui alguns na descrição lá abaixo. Também fui eu que fiz quase todos. Sim, mas... Sim. Há de haver um que tu agora olhas e ai eu que aceitava mesmo fiz. Eu já sei qual é que tu vais dizer. Foi o é difícil esta escolha, digo desde já. Porquê? Porque... Tipo eles são todos diferentes. Mas tem todos uma cena em comum que eu gosto em todos que é aquela cena que tu estás em slow motion. E a tua moca está... Tipo estás a perceber? Estás a cantar ao mesmo tempo. Eu imagino tipo a andar normal e... Deve ser muito engraçado. Mas tem todos conceitos diferentes que eu acho giro. Quem é que é? O teu é o... É o história. Não. Ah mas a história também está tão fixe. Eu só existo contigo. Eu só existo contigo. Eu só existo contigo. Está muito fixe. Está brutal. A sério? Adorei. Tipo está bueda simples. Mas está bueda. Vem aquilo cinematograficamente. Claramente tu não percebes nada disso. Nem reparas. Mas tipo... Aquilo baixo e o pé bate ali com o pé e só. Mas fui eu que fiz. Faste tu o quê? Fui eu que fiz essas fotos. O meu irmão filmou e eu edito aquilo. Estás a adosar? Não, sou equilíbrio. És que acreditas os teus vídeos? Ya. Então fui eu que fiz isso. Só existo contigo. Estás a adosar? Olha, uau. Estou mesmo. É... Aquilo foi tudo filmado num dia lá em Paris. Sim, eu saí de vir nos stories. E tínhamos o plano... Ele está tipo tira esta gajada. Isso foi a saída do palco. Foi o último dia do concerto. Ah, Yaka. A saída do palco. Ou seja, o meu irmão tinha de estar pronto com a câmera. Yaka, era para tu acabares. Foi eu agradecer e eu sair de palco. O resto tínhamos tempo. Sim, tinha um dia. Exato. Só que ali tinha de ser mesmo na muxa. Então agradeci. Olhei assim para o meu irmão. Ele está ali pronto. Bora, bora, bora. Ainda dei tempo, não é? Ainda agradeci mais. Mais. Muito obrigada, pessoal. Amazing! Amei! Depois fui ao canto do palco. Ah, obrigado. E depois olhei para o André e estava mesmo pronto. Vá, agora é mesmo. Fui, saí. Ficou brutal. Porque tinha de tirar os fones. A cena do t-shirt. Tira t-shirt. O fio e não sei o quê. E pronto. Começava o video clip ali. Está incrível e a coleção de cor está muito giro também. Está tudo muito giro. Mas todos os video clipes tu que fazes? Sim. Só não fiz e o já não falamos. E o dialeto também. Pois é que estás nos videos. Se calhar não era mal pensado. Já fazes o melhor trabalho do que eu. Mas pronto, pessoal. Este foi o video de hoje. Ah, tu e o meu? Ai, o teu... O teu foi história. Ah, acertaste. Também fui o que fiz. Está muito fixe. E os conceitos e tudo és tu que fazes? É, fui o que fiz. Escrevi a história e tudo. E aquele senhor é o policia. Não é nada. É, é. A sério? Então não reparei. Olha a barbinha. Está bem? O que é isso? Cara de ser bonita. Da nossa história. E sempre serás o fim e o início da minha história. Mas pronto, pessoal. Este é o video de hoje. Obrigada, Diogo. Obrigada. Isto foi a nossa história, Fábio. Foi a nossa história. Não se esqueçam que o Diogo vai estar no Coliseu do Porto e no Coliseu de Lisboa muito brevemente. Portanto, vão comprar os nossos coletes. Ainda estão disponíveis. Pode ser que me encontrem por lá. Tiramos uma foto. Obrigada, Diogo, mais uma vez por teres estado aqui hoje. Obrigada. Adorei. Gostei muito de gravar este video. Ah, obrigado. E a fangirling já está um pouco mais calma, na verdade. E basicamente foi isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like. Subscrevam. Também não se esqueçam de seguir aqui o Diogo Pissarra no Instagram. Youtube. Facebook. E tudo e mais alguma coisa. Vai estar tudo aqui abaixo. E façam-se toque como eu, porque é muito fixe. Eu vou-te seguir também. Oh my god! E assim acabamos de me ler. Bye! Tchau, tchau.